Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão do canal Delfestinha aqui no YouTube e estamos aqui com mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, estamos rumo a mil inscritos, estamos chegando lá devagarzinho. Eu andei um pouquinho sumida, mas eu vou fazer em breve um vídeozinho explicando toda a situação e hoje o vídeo é só um pouquinho de comprinhas que eu comprei, foi uma mini comprinha, mas eu não queria não deixar de gravar para vocês e deixe seu like e comentem aí o que vocês acharam da comprinha. Eu estava querendo muito testar os produtinhos da Giovanna Baby e abriu uma loja nova no shopping, acho que é Bel Cosméticos, se eu não me engano, pelo menos é o que está escrito na bolsa que eu ganhei na loja, que veio o produtinho e eu queria muito estar testando essa linha e eu ainda não tinha tido a oportunidade de comprar e aí eu como eu estou usando só sabonete líquido mais no Davi, eu falei assim, vou testar o shampoo, né, que é o que estava faltando, aí eu comprei, diz que é da cabeça aos pés, né, e ele tem um cheirinho gostoso, eu só achei um pouquinho forte para o meu gosto, mas eu estou torcendo para não ter alistia no Davi, para a gente poder conseguir estar usando com ele, tá bom? O Davi agora está numa fase de gostar muito de escrever, está escrevendo até nas paredes, então eu comprei essa caixa de giz giz, porque aí fica mais fácil, é só passar um paninho e tá limpo e aí eu comprei colorido, né, para ele estar brincando, né, ele e o Daniel também, né, e comprei uma coisinha que vai ser para quem não viu os vídeos anteriores, é a festinha do Daniel, o Daniel vai fazer 11 anos em novembro, vai ser Volta ao Mundo o tema, aí a gente está vendo como é que vai ser, é, tinha duas opções só lá, na loja que eu fui, só que era de Londres, eu queria uma coisa de cada país, e aí eu preferi, ele que escolheu, né, foi esse relógio, deixa eu tirar aqui da caixa para vocês verem, né, o Pigpen, né, é que esse relógio, eu achei bonito, né, também numa loja nova que abriu lá no shopping, é, e a gente comprou para estar enfeitando a mesa e no futuro, tá usando como decoração no quarto deles, né, dos dois, então foram só essas três coisas que eu comprei ontem lá, é, que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, né, esse aqui vai ser usado no aniversário do Daniel, ele escolheu, vai ser uma festinha simples na escola, mas vai ser feito com muito amor e carinho, e se Deus quiser, em breve, vocês vão estar vendo aqui no canal como vai ser esses preparativos, tá, beijinhos e até a próxima, tchau!